Um homem identificado por Jaime Alcino de Souza foi assassinado a tiros na cidade de Simplício Mendes. Segundo Tichimunhas, dois homens de jaqueta e capacete, eles estavam numa motocicleta da cor preta, se aproximaram lá e efetuaram vários disparos. O Jaime, ele estava numa motocicleta também, foi atingido. Lá foi bala, meu amigo. Bala, 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 bala. Infelizmente teve morte imediata. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui é ele, Naldo Cainga. Vamos ver na tela do MN 40 graus. Olha, um homem identificado como Jaime Alcino de Souza, ele foi executado em plena luz do dia na cidade de Simplício Mendes. Segundo informações da polícia militar, esse homem foi morto com disparos de arma de fogo por pelo menos dois elementos em uma motocicleta, que chegaram atirando contra o Jaime Alcino. Isso aconteceu por volta das 8 horas da manhã, em plena luz do dia. Ainda segundo informações da polícia, Jaime Alcino já tem passagens pela polícia. E a linha de investigação da polícia civil deve seguir a partir daí, se trata-se ou não de uma execução por acerto de contas. A polícia agora busca os algozes aí do Jaime Alcino, morto com disparos de arma de fogo no centro da cidade de Simplício Mendes. Direto do sul do estado do Piauí, Naldo Pereira. Obrigado, Naldo, pelas informações vindas aí do sul do estado. Sempre informações quentes trazidas pelo Naldo Cainga. Rapaz, é um negócio impressionante, né? O quanto as pessoas estão matando a sangue frio, tiro a queima-roupa. Eu queria muito conversar, entrevistar, entrar em uma cadeia para entrevistar e saber a mente de um psicopata desse, que ele conversasse, que ele falasse a verdade. E eu já vi muito, né? Já entrevistei muito. Os caras não estão preocupados com absolutamente nada. Não tem, assim, aquele peso na consciência. Aquela coisa de deitar a cabeça num travesseiro e dizer assim Por que que eu fiz isso? Como é que deve estar a família da pessoa que eu assassinei hoje? É muito triste saber que tem gente que trabalha dessa maneira e que vive.